As Pedras da Fonte Quem me derá sorte de amar a José? Ai sim, meu amor, ai sim Ai sim, meu amor, ai não Ai sim, meu amor, ai sim Ai sim, meu amor, ai não Deixa amar quem ama Não tenhas paixão Deixa amar quem ama Não tenhas paixão As Pedras da Fonte Serão as as minhas As Pedras da Fonte Serão as as minhas Quem me derá sorte de amar a Joaquim Quem me derá sorte de amar a Joaquim Ai sim, meu amor, ai sim Ai sim, meu amor, ai não Ai sim, meu amor, ai sim Ai sim, meu amor, ai não Deixa amar quem ama Não tenhas paixão Deixa amar quem ama Não tenhas paixão Eu não tenhas paixão Eu não tenhas paixão Eu não tenhas paixão Eu não tenhas paixão O que é isso?